Programa livre para todos os públicos. Olá pessoal, hoje convidamos o pintor Paulo Vieira, está aqui em Caratinga, ele está no Rio atualmente, não é Paulo? Conta essa sua trajetória para a gente, tudo bem? Tudo bom. Cara, eu estou no Rio por um acontecimento inédito, eu não sabia que eu ia estar no Rio, eu fui para fazer um trabalho de uma semana, e aí o trabalho estendeu para um mês, e aí estendeu para dois meses, aí virou um projeto, e esse projeto terminou em julho passado, com uma exposição muito bonita, do Ziraldo, fui ajudá-lo a fazer uma coisa, um trabalho, e aí acabou que eu fiquei por lá, e gostei de ficar lá, já tinha estado no Rio, quando eu inventei de fazer vestibular com 25 anos. Todo mundo faz vestibular com 18 anos, então eu fiz vestibular com 25, e a minha turma toda tinha 18 anos, e aí eu era um velhinho, porque eu achava que com 25 anos eu era um velhinho. Só que eu não concluí a faculdade, isso foi em 91, e eu fiquei em 91, 92, em 93 eu voltei para a Karatinga. E aquilo que a gente conversou, eu voltei para ficar um tempinho, e esse tempinho virou um tempão, e depois aconteceu de, há três anos, ter essa possibilidade de estar ajudando ele no trabalho, e aí acabei ficando por lá. E não fazer a, concluir a faculdade, foi bom ou ruim para você? Cara, hoje é um fantasma que eu domestiquei, isso é uma frase bonita, você domesticar um fantasma, aí ficou um fantasma bonzinho, mas antes eu lidava mal para c**** com isso, desculpa, foi uma palavra que eu não devia falar, mal para baralho. A gente coloca um apito, não vai ter problema. Mas assim, quando meu filho foi fazer faculdade, ele foi lá para o FMG, eu não falei isso para ele, mas eu devia ter falado, cara, faz a faculdade até o final, não interrompe não, porque fica ruim, depois você fica se cobrando, porque você não terminou. Hoje até li do Nabucco, mas antes isso me incomodava para caramba, até pouco tempo atrás eu achava que eu ainda ia voltar e terminar de fazer, entendeu? Mas depois as coisas tomaram outro rumo e os rumos que elas tomaram também não foram ruins. O artista se nutre de que para você? Cara, para mim, do dia a dia, dessas coisas que aparentemente passam batido, mas que a sua cabeça está registrando o tempo todo, né? E a minha, que é uma cabeça que gosta de imagem, eu me nutro de imagem o tempo todo, né? Então, de revista, de TV, de quadrinho, principalmente de arte contemporânea, de pintores que eu respeito para caramba, né? E aí é legal eu estar de novo no Rio agora, porque isso significou de novo encontrar a sua tribo, né? Tem um montão de tribo lá, né? E para mim o artista se nutre disso, desse dia a dia, né? A minha pintura eu quero falar de gente, eu falo de gente o tempo todo. Então esse falar de gente é estar olhando esse dia a dia, esse dia a dia é o que me interessa. E qual técnica que você usa? Bicho, eu gosto de um monte de técnica, né? Eu gosto de carvão, gosto de desenho, gosto de aquarela, mas aquarela é difícil demais da conta. Aquarela é um sofrimento e eu não dou muita conta de fazer aquarela, não. Mas assim, não, é porque é difícil mesmo. Você vira um bom aquarelista se você parar a sua vida para ser um pintor de aquarela. Não existe um pintor de aquarela que faça desenho, que faça gravura, que faça xilogravura. Um bom aquarelista, ele vai só fazer aquarela. É uma técnica difícil mesmo. Mas eu gosto de um monte de coisa. Mas principalmente eu gosto de acrílica, de pintura em acrílica. Trabalho pouco com óleo sobre tela, mas também gosto do óleo. e é por aí, assim. O giz pastel seco, o giz pastel oleoso. Lá também tem esse troço bacana de você estar num lugar grande, né? Que aí você encontra os materiais que você quer trabalhar. Aí, porra, tem a Cláudia, que é a minha mulher, que trabalha numa loja bacana, que pra mim lá... Sabe quando você leva menino pra loja de doce? Aí tem aquele monte de doce, bala colorida, chiclete, com aquele formato bacaninha, que encanta a cabeça de menino. A loja que ela trabalha é assim, de materiais profissionais de desenho e de pintura. Então eu chego lá e fico maluco. E vou comprando os troços que me interessam. E isso é bacana. Isso te estimula a estar produzindo sempre. E eu sou meio obsessivo pra trabalhar, gosto disso. Então, Paulo, você fica nessas duas cidades, né? Rio de Janeiro e Caratinga. Tempos em cada uma, né? Nesse pêndulo, movimento pendular, né? São cidades diferentes. Qual a reflexão que você tem disso? É assim... Eu tenho um vínculo afetivo com Caratinga por causa daquela história de ter abandonado a faculdade em 92 e vindo pra ficar pouco tempo. E acabou que ficou um tempo que durou de 92 a 2008, se eu não me engano, um tempão, né? E aí eu tinha um ateliê em Caratinga. Você ter um ateliê de pintura em Caratinga é quase um surrealismo, né? Porque você ir diariamente pra um ateliê desenhar e pintar, como o sujeito vai abrir a farmácia pra trabalhar, o padeiro vai lá mexer na massa do pão dele pra fabricar pão. Esses troços. Porque pintura e desenho não podem ser diferentes das outras coisas. Assim como música, teatro. As coisas são todas iguais. É bom que a gente não aumente a diferença dessas coisas, assim, de uma maneira muito grande. E aí eu criei esse vínculo com Caratinga e tinha um monte de troço que eu não gosto e não gostava em Caratinga, mas que foram virando obstáculos que eram bons, eram obstáculos bons de você brigar com eles e ganhar e vencer e que as coisas funcionassem. Aí de vez em quando eu fazia uma exposição em Caratinga e as coisas andavam. Então isso me fez ser um pintor de interior que estava tentando fazer que as coisas funcionassem. Mas estar no Rio, que é um âmbito maior, é uma realidade diferente, também é muito bacana. E ter essa possibilidade de ir pra lá e vir pra cá, aí é mais legal ainda. Entendeu? Eu gosto disso. Então no próximo bloco a gente continua, tem muitas perguntas pra fazer. E conto contigo na volta. E conto contigo na volta.